Notícia importante agora, gente. Terminou a contagem de votos da eleição presidencial no Peru. O candidato da esquerda, Pedro Castilho, conquistou a maioria dos votos com relação à rival de direita, Keiko Fujimori. Com o 100% das actas processadas, Pedro Castilho é o virtual ganador da eleição presidencial em Peru. Em Peru já é oficial, Pedro Castilho é o presidente do Peru. A Oficina Nacional de Procesos Electorais, ONP, informou as actas contabilizadas que já chegaram ao 100%. Pedro Castilho foi eleito o novo presidente peruano agora de forma oficial com 100% das urnas contabilizadas após uma votação apertada em segundo turno. Tras nove dias do balotagem em Peru, o organismo eleitoral do país deu por ganador ao esquerda Pedro Castilho, quem se impuso por 44 mil votos. E começamos em Peru com o 100% das actas contabilizadas por a Oficina Nacional de Procesos Electorais. O candidato Pedro Castilho ganou as eleições presidenciales com um 50.12%.